Praia é sinônimo de diversão, alegria, brincadeiras, relaxamento total, também da recarga das baterias, certo? Olha, nem sempre. É preciso ter cuidado por onde pisa e onde deixa seu filho brincar. Estamos em um período chuvoso e há incidência maior de algumas doenças de pele, e uma delas é o bicho geográfico. Sabe o que é? Não. Um risco danado a estas crianças. Muitas praias recebem a visita de cachorros. Alguns, sem cuidado algum, acabam sendo transmissores deste parasita na pele de muitos. Fezes e urina na areia. Uma combinação perigosa. Assim, pra poder tirar a coisa dele, né? Pra limpar. É, de água, de sal, pra limpar a pele dele. Estivemos com o especialista, doutor Eduardo Lago, dermatologista, e que alerta para o surto da doença e o risco do período chuvoso. Um parasita, que está, às vezes, num animal infectado, no cachorro, normalmente, quando elimina as fezes desse cachorro, esse parasita vai sair ali e ficar viável, se movimentando ali próximo às fezes do animal. Então, isso costuma ser, formar uma reação inflamatória muito grande, ser dolorosa, coçar bastante, e, às vezes, abrem feridas, que são portas de entrada para uma infecção bacteriana, causando algumas doenças, às vezes, mais graves. A doença deixa marcas. Se torna agressiva, pois a criança, em muitas das vezes, segue com uma coceira acentuada, que requer acompanhamento médico. Assim que notar ou suspeitar alguma doença desse tipo, procurar correr no médico. E hoje a gente tem tido, serve de alerta, que a gente realmente está tendo diversas praias aqui do nosso litoral, estão infestadas com esses vermezinhos. Então, se puder evitar nesse momento tão chuvoso, acho que vale a pena. Portanto, a combinação mar e areia até pode, mas tome seus cuidados.